A PM prendeu na cidade um homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem 50 anos e estaria realizando intenso tráfico de armas no comércio dele. Foram apreendidos três armas de fogo, 55 munições de quatro calibres diferentes, pólvora e outros objetos.